Uma dica fácil e rápida, que eu achava que as pessoas já faziam isso e que as pessoas todas conheciam isso, mas quanto mais eu converso com pequenos empresários que tem loja virtual, mais eu me assusto de elas não usarem essa estratégia dentro do negócio delas. Quando você vai fazer um anúncio, você sempre se pergunta se aquela imagem é a melhor, se aquele título é o melhor, se aquele contexto que você está anunciando é o que vai te trazer o melhor resultado. E essas pessoas acabam arriscando e fazendo os anúncios esperando ver se aquilo vai dar certo ou não. Sendo que hoje existem ferramentas, plataformas, o próprio Facebook disponibiliza isso de uma maneira gratuita para você fazer o chamado teste AB. O que é o teste AB? Você vai criar, por exemplo, duas versões do seu anúncio, um anúncio A com uma imagem X e o anúncio B com uma outra imagem Y ou o anúncio A com título de uma maneira e o anúncio B com outro título e o próprio Facebook ou as ferramentas de e-mail marketing e outras plataformas já tem isso dentro do processo da plataforma, elas vão veicular ambos os anúncios para uma amostragem do público. Então vamos imaginar que você está fazendo um disparo de e-mail para 5 mil pessoas. A ferramenta que você usa para disparar os e-mails, que tem o teste AB, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o seu anúncio A, o seu e-mail A e o seu e-mail B e vai divulgar para, por exemplo, 200 pessoas. ao invés de divulgar para 5 mil pessoas. E aí ela vê qual dos dois e-mails teve um retorno maior, qual dos dois e-mails tem uma taxa de abertura maior, que teve mais número de cliques. O e-mail que tiver um resultado melhor, ela considera como vencedor e aí ela pega esse vencedor e dispara para os outros 4.800 pessoas. A mesma coisa acontece com o Facebook. Você está na dúvida se o anúncio A é melhor que o anúncio B, o próprio Facebook faz essa análise para você. Ele divulga esses dois anúncios para uma amostragem do seu público e o anúncio vencedor é o que ele vai oficializar e divulgar para todo o resto dos seus anunciantes. Você usar a técnica do teste AB é algo que é meio obrigatório, porque você não tem como adivinhar qual dos anúncios ou qual estratégia, qual ação vai te trazer um resultado melhor. Você tem que testar e hoje você consegue fazer isso na grande maioria das plataformas, redes sociais, esse tipo de teste de forma automática, sem te dar um trabalho imenso. É só você conseguir criar duas versões e pedir para a própria plataforma te falar qual é o vencedor e a partir daí oficializar esse para toda a sua audiência. Então, se você ainda não usa o teste AB, a mensagem que eu deixo aqui é comece a usar o quanto antes, comece a usar hoje, porque com toda a certeza você vai conseguir ter resultados muito melhores de coisas que você está achando que está dando resultado, porém, na verdade, você poderia estar tendo resultados melhores com uma estatística mais real das ferramentas pelo teste AB. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí